Estamos aqui com o Nando, técnico da seleção do Mato Grosso do Sul, aposta a vitória 5x1, Nando. Pelo técnico Neto do Acre, a vitória foi justa, no seu modo de entender, foi fácil o jogo, não foi tão fácil, o placar é mentiroso? O jogo não foi fácil, o placar geralmente é mentiroso, quando é bem elástico assim, 5x1, mas chama dificuldade com a equipe do Acre, tem um bom contra-ataque, a goleira muito boa e teve um momento do jogo que quase elas encostaram ali no placar, né? Até empatou o jogo, depois marcamos mais dois gols, ficou mais tranquilo. Perdemos muitos gols também, se não tivesse perdido tanto gol, seria mais fácil o jogo.